Olá galera, eu sou Mariana Dias e é com muita alegria que estamos transmitindo mais um ano do Bahia Juniors Cup em sua 29ª edição. Bahia Juniors Cup que é o torneio de tênis internacional infanto juvenil que está acontecendo aqui no Costa Verde Tênis Clube na capital baiana. E hoje, quinta-feira, a quadra pegou fogo. Logo pela manhã teve o jogo simples categoria 18 anos masculino entre o Evaldo Neto e o Leonardo de Menezes. O Léo levou a vitória já nos jogos de dupla categoria 18 anos masculino. O Evaldinho levou a vitória juntamente com seu parceiro o Felipe Meligenio, o sobrinho do Fernando Meligenio. Quem não conhece esse grande atleta do tênis brasileiro? Pois bem, temos um encontro marcado amanhã sexta-feira a partir das 9 horas. Acesse o site www.bahiaduniorscup.com e acompanhe a transmissão ao vivo. Tchau, tchau, até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí